Aprovando a gravação. Aprovando a gravação. Muito bem. Então... Ah, que bom. Bem, esta é mais uma sessão do calendário anual das reuniões de redes. Estamos no track, no eje de promoção do acesso e uso da informação. Essa é a primeira desse eixo temático das reuniões. Estamos fazendo essa plataforma Teams porque não temos... Lamentablemente, não vamos ter a tradução nessa sessão. Vamos tratar de falar em espanhol porque a maioria dos participantes fala em espanhol. Então, temos priorizado esse idioma nessa sessão. Então, vocês... Bem, porque... Como vamos querer me apresentar, somos um pouco... Merclamos um pouco, então é como se fosse um portuñol. Desculpa. Por isso, o grupo de... Creio que todos me entenderam. O grupo que fala português. Então, nesta sessão vamos ter a apresentação somente... Vamos tratar de fazer a apresentação em espanhol para alcançar o maior número de participantes que priorizaram este idioma nessa sessão de hoje. De todas maneras, mesmo não tendo a tradução, vamos oferecer a gravação com leisões. Então, vamos ter a leisões para o português e a leisões para o inglês e a sessão em espanhol, sem leisões, porque vai ser o idioma que vamos tratar de falar. A apresentação do dia de hoje, se pode colocar o flyer, por favor, para facilitar. A apresentação do dia de hoje, se pode compartilhar o flyer, a pantalla. E um pouco. Todo o material, como já estávamos, já já vimos avisado em todas as reuniões, todos os materiales que estão tratando o programa, a agenda, como também as gravagens e o calendário mesmo, de todas as reuniões que vão seguir. Que são todos os miércoles, à mesma hora. Tudo isso se vê no portal da rede de BBS. Então, na rede de BBS. BBS.org tem aí um enlace que vai a esse espaço, onde está toda a programação, de forma separada pelos eses temáticos. A sessão de hoje, então, como estava falando, vai tratar do tema da integração de base de dados no portal regional da BBS, na coleção da BBS, na instância regional da BBS, que coordina a Bireme, diretamente. E, por suposto, permite, nos viabiliza, amplia muito a possibilidade, mais uma porta de acesso à base de dados que está integrada no índice regional. Na mesma base de dados que está no índice regional, por suposto, pode estar também em uma instância de BBS nacional, ou a BBS temática, ou a BBS que tem a rede como a principal responsável pela alimentação dessa base de dados. Então, de verdade, significa mais uma porta de acesso à base de dados que está integrada no índice regional da BBS. E na sessão de hoje, então, vamos ver de que estamos falando, quais são os requisitos técnicos para possibilitar, e quais são os desafios que ainda temos nesse processo. Há alguns, como dizemos, alguns efectos adversos. Às vezes, quando se integra uma base de dados que compartilha conteúdos ou registros de uma outra base de dados que está, ou seja, há, de alguma maneira, uma duplicidade de registros nesse sentido, mas são recursos que, pouco a pouco, são desafios, vamos dizer assim, que temos que abordar. Não está tudo resuelto, isso já se resolve por um lado, por outro. Bem, vamos ver isso nas discussões que vão tratar os dois convidados do dia de hoje, que é Rosemary Pinto, é Supervisora do Serviço de Capacitação e Atenção ao Usuário da Invireme, de minha gerencia, que é Serviços Cooperativos de Informação. E também Marcos More, nosso querido bibliotecólogo informático, que está no área de, é Supervisora do Soporte Técnico e Atenção ao Usuário da Métodologia e Tecnologia de Informação. Então, muitas graças por o aporte de vocês dois em esta sessão, que vou passar a deixar com vocês, o comando total, começando com Rosemary, então, desfrutem, aproveitem, façam muitas perguntas e talvez no fim podemos, no final, podemos abrir para, para contestar as perguntas e ter uma interação com vocês. Então, vamos lá, Rosemary, então. Obrigado. Obrigado, Verônica. Obrigado a todos aqui. Boas tardes, bons dias para os que estão conectados. Eu vou iniciar a apresentação. Verônica já me introduiu. Eu sou Rosemary, sou bibliotecóloga, trabalho com a capacitação e atenção ao usuário em Virem. Hoje, aqui, compartilho a apresentação para olhar sobre o que nós estamos falando aqui e vamos falar hoje, que é a integração das bases de dados no índice regional da Biblioteca Virtual em Saúde. Estão vendo bem a apresentação? Bete, só um retorno. Sim? Estão vendo bem a apresentação? Não posso ver vocês porque estou com a apresentação. Sim, sim, sim. Obrigado, José. Obrigado. Ok. Então, o que é isso? Que trata de integrar-se ao índice regional da Biblioteca Virtual em Saúde? O índice de la Biblioteca Virtual em Saúde, quando entramos no portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde, temos aí algumas informações na caixa de busca para acceder à interface de busca, que é esta direção que está aqui na página. Na página, podemos olhar alguns dos filtros, e um dos filtros principais são as bases de dados. Que filtro é esse? É um filtro que traz um destacado para as bases que estão integradas neste portal que é de busca da BVS. Hoje temos como mais de 40 bases de dados e mais de 10 campos virtuales de saúde pública integrados nesta busca. E o que significa dizer que há a integração dessas bases de dados. Por exemplo, quando fazemos uma busca no portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde, temos uma informação aqui, eu fiz uma busca muito sencira, que é a COVID-19, e excluindo Medline. Por que excluindo Medline? Para poder ter um resultado da busca com a presença de outras bases de dados para mostrar, evidenciar a presença dessas outras bases de dados, porque Medline está integrada e é o maior índice, mas as outras bases de dados também estão integradas. E vão aparecer seus resultados um pouco mais abaixo, porque Medline é um índice muito longo. Mas temos Lilacs, temos as bases de dados do Repositorio da Organização Pan-Americana da Saúde, a base de dados do Repositorio da Organização Mundial da Saúde, e outras muitas bases de dados que são especializadas, são bases institucionais, são bases nacionais. E o que quero evidenciar aqui, mostrar, é como essas bases estão aparecendo no portal regional quando se faz uma busca. Então, a partir de uma busca sencinha como esta de COVID, por exemplo, temos os resultados na maioria das bases de dados que estão integradas no portal. Mas por que integrar uma base de dados no portal se já existe o acesso a partir do BVS, já existe o acesso a partir de um portal que tenha? Então, como disse Verônica, é uma porta distinta, uma outra porta para acceder ao mesmo conteúdo. Então, o que importa é dar acesso ao conteúdo que é produzido na região, seja em português, seja em espanhol, seja em outro idioma, mas que é produzido na região da América Latina e do Caribe. Então, o acesso para o portal regional que tenha mais acesso do que uma BVS especializada, temática, por exemplo, por que tem mais acesso? Porque é general. Não é porque é um portal que é general. As BVS que são temáticas, que são nacionales, que são especializadas, vão ter acesso mais direcionado ao tema, ao país ou que seja a instituição, que seja a especificação da BVS. Então, a integração no portal regional é uma porta a mais para acceder ao conteúdo da base de dados de uma BVS, por exemplo. Além disso, temos mais visibilidade também ao conteúdo dessa base de dados. Então, vamos mostrar um pouco o que significa isso em termos de indicadores. Hoje, nós temos como 19 bases de dados especializadas, nacionales ou institucionais na coleção da Biblioteca Virtual de Saúde. o índice regional, que são somadas essas bases a outras mais 20 bases de dados que são de repositorios, que é Medline, que é LILAC, que são outras bases que são mantidas por Bireme, desastres, outras bases que têm o mantenimento por Bireme, que são somadas, somadas, agregadas a essas bases de dados que são especializadas, nacionales ou institucionais. Aqui há um quadro com a representação atual de conteúdo de cada base de dados e como isso é importante para atraer o contexto da região para uma busca de informação em saúde na biblioteca regional, na BVS. Olha, por exemplo, aqui nós temos um indicador de Google Analytics que não é um indicador relativo, não é um indicador geral, porque ele é específico de acesso a as bases de dados. Ou seja, em um ano, por exemplo, nós temos aqui, mira, há uma base de dados de veterinária, que é Vet Index, e IBEX, que é de Espanhola, coleção Asus, que é a base de dados de Brasil, que são bases integradas ao índice regional. Como se gera este indicador? Se gera a partir de um clique direto em um documento quando se faz a busca no portal e se faz um clique direto, um clique no documento que está na base de dados, se conta um acesso. ou que se faz um filtro específico no resultado por a base de dados, se gera outro acesso. Estes acessos não estão aqui, não é o total, porque o total tem que sumar, tem que analisar todos os acessos que tem o portal regional de busca da biblioteca virtual em saúde. Aqui não está, está somente o acesso específico para a base de dados. E olha, não tem que ver com a quantidade de documentos que tem a base de dados. O índice VET index, por exemplo, que é de veterinária, tem só 5 mil documentos, mas está aqui como o sétimo o indicador para acesso ao conteúdo a partir do portal regional da biblioteca virtual em saúde. Então, vejam como isso é importante. Então, esse é um indicador que é muito específico de acesso a base, mas não está adicionado ao acesso general do portal regional. Porque quando fazemos uma busca, aqui, quando eu fiz esta busca aqui, estamos buscando em todas. E aqui não se conta no acesso específico. Específico, só se eu pinchar aqui, por exemplo, na base de dados, coleciona SUS, aí vai adicionar no indicador específico de acesso a base de dados. Então, é a suma que é o indicador maior. Aqui é mais específico, só para que tenham uma ideia de como é importante ter a representação de bases de dados integradas no índice regional. Aqui é um listado um pouco maior, mas não se mira muito bem, mas é só ilustrativo para que possam olhar o acesso a este conteúdo que é especializado a partir do portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde. Mori vai falar um pouco mais acerca da qualidade dos metadados para a integração no portal regional. Eu vou falar um pouco dos criterios de inclusão, que são criterios mais generales. Que tipo de bases de dados podemos incluir porque há umas bases de dados no portal da Biblioteca Virtual em Saúde e outras não estão. Outras até estão integradas porque foram, estão migradas, por exemplo, no FIA de Mi, então, estão integradas, mas, não têm tradução no filtro para acesso. Então, que demanda que é necessário para ter como filtro de bases de dados o nome de sua base de dados no índice regional. Então, primeiro, a cobertura temática, que é o mais importante, que são ciências da saúde em geral e áreas que tenham relação com a saúde humana e animal. Então, exemplo, odontologia, enfermeria, veterinária, psicologia, meio ambiente, tudo que tem que ver com, que tem relação com a saúde humana. O tipo de informação, então, pode ser uma base de informação científica, uma base de informação técnica, por exemplo, as bases de dados institucionais têm muitos relatórios, de informação técnica que é generada na instituição, pode ser, pode ter indicadores, pode ter leis, pode ter informações governamentais, produção institucional, ou seja, muitos tipos de informação que são influídas na base. O que é muito importante aí? Tener também, além da informação científica, ter literatura gris, que é uma literatura que é muito buscada para efetuar trabalhos, para estudos que estão trabalhando com o contexto da região. Então, essa literatura gris faz uma grande diferença, porque tem uma grande importância nesses tipos de estudos que estão considerando o contexto da região. A cobertura, quando a cobertura pode ser nacional, então a base pode ter somente documentos do país, por exemplo, pode ser regional ou pode ser internacional, isso não importa. A responsabilidade, quem pode integrar uma base de dados no portal regional? na rede BVS ou as redes asociadas. Então, algumas vezes não temos uma biblioteca virtual em saúde, por exemplo, como é o caso do portal de rede que é de avaliação de tecnologias em saúde, e tem uma base de dados, que é a base de dados que está integrada no portal regional. Então, a rede BVS ou as redes asociadas. por exemplo, LILAX pode ter uma base de dados que é da metodologia LILAX que segue a metodologia e que está generada em um país mas não está em uma BVS, isso também pode ser integrado. Contenido, isso é muito importante, porque a base de dados não pode ser somente como se fosse uma parte de Medline ou uma parte de LILAX. A base de dados deve ter documentos originales que são produzidos no país ou sobre um tema, mas que não estão em LILAX e Medline. Podem estar, sim, mas para a integração da base de dados é necessário que tenha uma coleção própria, que tenha, que vá a complementar a coleção da do de busca da Biblioteca Virtual em Saúde. Ou seja, dentro da sua BVS ou do portal, você pode ter uma base de dados que seja um recorte, uma parte de LILAX, uma parte de Medline, de Medline, mas LILAX e Medline já estão no índice regional. Então, para agregar conteúdo, é importante que a sua base de dados tenha seu próprio documento, que tenha seus próprios documentos, que podem não estar em LILAX, podem não estar em Medline, ou não estar em outra base de dados que já está integrada no portal regional. Por isso, disse acerca da literatura gris, porque normalmente é a literatura gris que fazem a diferença nas bases de dados. Quanto ao acesso ao documento, há uma recomendação que já tem algum tempo, que é de acesso aberto. Então, se priorizam as bases de dados que tenham acesso ao seu documento por meio eletrônico, ou que se cargue o documento, que se tenha um enlace para o documento, para que a pessoa que faça a busca pode acceder, porque isso é o principal, que a pessoa que faça a busca do documento tenha acesso a este documento a partir da base de dados que está integrada no portal. regional. Também é importante que tenha uma atualização periódica regular, então, não se pode incluir 10 em um ano, 12 em outro, é importante que tenha uma atualização regular para a inclusão no portal regional. Quanto à qualidade dos metadados, a recomendação é que este de acordo com a metodologia LILAX, então, há aí dados mínimos que é importante ter um título, um autor, que seja institucional, não há problema, mas, a fecha do documento, que são dados mínimos e que estão em acordo com a metodologia LILAX. Outra coisa que é muito importante é que a base de dados utiliza o vocabulário controlado DexMesh. Por que é importante? Muitas vezes, quando se faz a busca, nós também fazemos por DexMesh. Então, além de um controle bibliográfico, porque se pode ter um controle de que se é publicado sobre um determinado tema, na busca de informação por, no portal regional da Biblioteca Virtual em Salão, também temos uma uniformidade ao buscar por descritor de assunto. Então, vamos a recuperar seu dado, seu artigo, seu documento de sua base de dados a partir dos descritor de assunto, a partir dos metadatos que são básicos. Então, palavras do título, autores, fecha, é importante que tenha para que seja incluído e que, efetivamente, seja efetiva a recuperação de dados, de sua base de dados a partir de uma busca na caixa de busca do portal regional da Biblioteca Virtual em Salão. Ou seja, quando fazemos uma busca na caixa de busca, vamos a buscar, por exemplo, por título. Título se busca em que? Se busca principalmente um tema que seja principal do conteúdo. Então, se faz a busca por título, se não está aí o metadado título bem delimitado para sua base de dados, não se pode recuperar esta informação. Então, é uma, não sei se fala assim, mas é como se fosse uma caixa de dupla mão. Então, nós temos mais qualidade com o documento e o usuário acessa mais rápido e com mais efetividade o conteúdo da base de dados. Ok? E como incluir uma base de dados na coleção? Marcos Mori vai falar um pouco do processo e também da qualidade de dados para a inclusão, mas o primeiro passo é fazer a partir desta informação e da que Marcos Mori vai passar para nós é ler o form que seja em português ou o form em espanhol, não temos em inglês, mas vamos fazer também para que seja integrado. Este form pergunta, há perguntas como onde se pode acceder a base de dados hoje para fazer uma avaliação a partir de Biremi, se utiliza a metodologia Lila, que se trabalha com descritores, se tem qual é a periodicidade, qual é todas as perguntas que têm que ver com os critérios que eu apresentei até agora. Então, agora, eu acho que, não sei se vamos a passar a Marcos Mori, não sei se depois passamos a rodada de perguntas. Também aclarar algumas coisas mais que, por ventura, tenham dúvidas acerca do tema da integração de bases de dados. Mori? Oi, Rosi, deixa eu só comentar uma coisinha antes de passar para o Mori da sequência e passar umas encomendas para você responder, Mori. Eu vou passar alguns pedidos para que Mori possa contestar e complementar com os aspectos técnicos desse de integração de bases de dados na coleção. Primeiro, graças Rosi por o início, por a apresentação inicial do tema. Mori, poderia dizer em sua apresentação que outros serviços, quando uma base de dados está integrada na coleção regional, essa base de dados também acaba sendo incluída. Por exemplo, temos VGC, temos VGVS, temos, enfim, vários outros, além da busca de os indicadores de acesso que se midem também, que outros serviços que só temos no portal regional e se isso funciona também para a base de dados que estão integrados, em que base de dados esse tipo de serviços pode funcionar. Está bem? Adelante, Mori. Obrigada. Olá a todos. Verônica, vou falar ao final sobre um outro produto também que é importante que é o plugin. Vou falar do processo e o plugin de período bibliográfico que também é um serviço que nós podemos fazer com os dados que são ingressados no portal. Como tem também mencionado sobre ebdis e ebdis também. Em realidade, as bases de dados que estão no portal são consumidas, como você disse, que é na porta, o portal regional é na porta de acesso ao documento ao usuário final. Mas também a pessoa que entra por ebdis pode também aceder este mesmo dados com alguns mais serviços, como atualização de algum tema, links de interesse. É importante, eu acho que vou até ao fim desta de minha apresentação, alguns enlaces onde se mostram bem os recursos que tem ebdis. E também eu vou colocar na pantalla a respeito de ebdis que chamamos de uma busca guiada, que é interessante que você vai fazendo perguntas, contestando e guia para um resultado mais, digamos, específico do que você quer. Mas eu vou falar genérico, e acho que é interessante, eu vou me colocar no final da minha apresentação. Mori, estão falando sobre o seu sonido, para mim está bom, mas está um pouco baixo. Não sei se ver que vai falar disso. agora. Melhorou? Melhorou? Betty? Betty está com a mão levantada. Me olvidé de poner o micrófono cerca de mim. Está melhor. Betty levantou a mão? Ainda está com o rio, Viviane? que está bem na hora. Então, vou aclarar, vou dar alguns exemplos, mas não me vou aprofundar. Ah, eu parei neste bom ponto, que para estender... Não está na minha apresentação, não, está na minha apresentação, só um minuto, não compartilhei ainda. Ah, sim, ok. Deixa eu só compartilhar. Al final de minha apresentação, vou colocar um e-mail que é da 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 comunidade RedBVS, que tu podes enviar e-mail para esta conta, que podemos aprofundar a discussão neste canal, tudo bem? É interessante enviar essa dúvida neste e-mail, mas também, se não faz parte da comunidade, é interessante que pide para nós adicionar seu nome, seu e-mail nesta comunidade. Verônica, queres mais alguma coisa? Verônica, José, me desculpe, muito bom. Estão me escutando? É que não conseguiu olhar. Estamos escutando e mirando lá. Sim, sacou agora a apresentação, mas estava bem. Agora, sim. Bom. É só um perigo. Vou sejar aqui. José, me escuta? Ah, me escuta? Sim. Ah, sim. Mori, antes de seguir, tem uma pergunta no chat de Flávio de Argentina para José. Deixa eu contestar uma parte de... Eu vou ler. Eu vou ler aqui. É de Flávio, né? É de Flávio, né? É de Flávio, né? É de Flávio. É de Flávio, né? É de Flávio. Excelente apresentação. Creio que os nombrês, os nombrês das bases de dados podiam estar normalizados, como o resto dos metadados que existe na BBS. Me parece que os nombrês... Vamos a salir aqui. Me parece que os nombrês só são conhecidos por os mesmos generadores dessas bases, é a dizer, nós como rede, mas não são intuitivos para os usuários finales. Poderia aclarar se a base é nacional ou regional ou explicar a temática. Por exemplo, Argentina, biografia nacional e ciências de saúde, Puerto Rico, biografia nacional, etc. Paso a palavra, José. Sí, há muitas recomendações, Flávio, quando falamos acerca do nome da base de dados. Talvez as pessoas não tenham, não estiam habituadas a buscar assim, em um índice que é mais general, por isso, é muito importante que a base tenha um nome que seja mais representativo. Mas podemos pensar em fazer algo como passar o ratão para saber sobre a base, mas há também um filtro que é de coleção, que são das coleções nacionales especializadas pelo país. Há também esta informação no filtro, mas é uma coisa que podemos pensar em um patrão para o futuro. Obrigada pela sugerência. Mais alguma pergunta? Acho que podemos deixar para o final Mori, para continuar. Perfeito. Vou compartilhar novamente minha apresentação. Só vou cerrar minha câmera para que não afete minha internet. está bem? Bom, eu vou falar sobre a publicação de dados nas interfaces de busca da BBS. Meu nome é Marcos Lismore, como Verônica já me apresentou. Minha principal formação é realmente em biblioteconomia ou bibliotecologia e tenho algumas especializações em tecnologia e análise de negócios. Há tempo, conheço bastante pessoas que estão conectadas hoje, e há tempo que trabalho em Bireme, em área de tecnologia de Bireme, e minha apresentação será para compartilhar um pouco este processo de publicação de dados na interface de busca da BBS. Eu falo de interface de busca da BBS ou como é mais tecnicamente chamado IATX, porque tanto o portal regional é nosso maestro de recursos, mas também IATX é possível, como disse Verônica, ser implementado em BBS. Normalmente na BBS há toda a questão da estrutura da arquitetura da informação, mas há um recurso de busca e esse recurso de busca na BBS, como também no portal regional, é utilizado este serviço no sentido que é um serviço que oferecemos a nossa contraparte, não é uma aplicação que é distribuída. Então, eu vou passar ao próximo slide. só fui aqui uma animação pequena, é que esta ação simples de digitar ou teclar um término na carga de busca e ter um resultado em pequeno intervalo de tempo de acordo com o que se escreveu. Detrás da esta ação há muitos processos complexos e esses processos me gostaria de mostrarles como foi esta próxima imagem. Esse é o processo em termos generales pensamos em um processo de entrada de dados o tratamento dos dados e saída dos dados. Eu vou falar um pouco de cada etapa mas vou começar não seguindo o ordem natural deste processo destaco este módulo que se esta caja que é o processo de tratamento de dados tratamento e processamento de dados. Esta caja muitos comentam aqui pelo menos internamente que é onde ocorre o masaje de dados mas eu digo que realmente é uma pelea com os dados e trabalhando por exemplo no termos principal do DEX e com o termos principal do DEX criando formas ou índices onde através de HX pode se recuperar por sinônimos ou outra entrada da estrutura do DEX também palavras libres e sueltas onde há todo um processo de normalizar para apresentar filtros ou uma forma de recuperação na interface de búsqueda integrada ou do portal regional ou o recurso de búsqueda de BVS em realidade incluindo o que Verónica mencionou que a duplicidade de registros é um trabalho de processamento de identificação de processos de registros que também estamos trabalhando em esta carga e também é importante que quanto mais se engraçam dados no fim de min menos duplicação tendrá pero se há entrada de outros sistemas nós estamos trabalhando cada vez mais para que não haja tanto duplicidade de registros é uma verdadeira batalha garantizar que quando os dados se publiquem esteja de forma que seja facilmente acessível ao usuário final então aqui destaco somente a questão de estandarizaciones enriquecimento validações para generar indicadores melhor recuperação dos dados isso que é um objetivo de cada vez mais deixar a informação acessível para usuários tratamento de termos de decks normalizaciones de campos funciona também não só a função de búsqueda simples mas também para melhorar os recursos de búsqueda avançada com o objetivo de facilitar a chegada de informação ao usuário para generar conhecimento aqui só uma imagem que todo começa aqui neste momento solitário silencioso de relação do bibliotecário com a informação e depois dessa relação com a informação começa um muito importante neste processo de publicação de dados que é ingresso de dados na parte dessa etapa do fluxo de trabalho do processo onde o bibliotecário profissional da informação faz a leitura técnica dos documentos ingressa estes dados no módulo de ingresso de dados nos sistemas bibliotecarios eu vou ter outro dispositivo diapositivo mas aqui quando abro entrada de dados pode ser em qualquer tipo de sistema por exemplo Aleph The Space apesar que não é para isso mas também Sofia Gnoteca então esta parte de ingresso de dados como estou comentando aqui neste processo pode ser em qualquer tipo de aplicação ou sistema bibliotecólogo então só quero destacar alguns pontos importantes que tem que ter atenção a ingressar os dados que isso é erro de digitación essas coisas que impactam na calidad do dado também um grande conhecimento do conteúdo para a indicação que é uma especialização importante do profissional de informação conhecer bem o conteúdo do documento que é fundamental para que o usuário possa recuperar a informação é importante também la agilidade para que a informação chegue mais rápido ao usuário e utilizar sempre metodologias reconocidas por Lilacs Marks etc E como Rossi falou um pouco mais disponer de informações com qualidade e com critérios de qualidade Uma coisa que gostaria também de destacar é que eu creio que está finalizando mas aqui também há algumas instituições que trabalham com o Lio de Web Lá há tempo atrás nós não estamos mais dando soporte para o Lio de Web Então é importante que cada vez mais apesar de termos todo o processo definido de coletar ou de migrar os dados de Web cada vez mais é interessante caminar por uma outra orientação em termos de ingresso de dados Aqui são apenas algumas pantalhas Creo que grande parte das pessoas que estão escutando a casa conhecem o FIA de Min que cada vez mais intenta controlar ou normalizar as informações e aqui são algumas pantalhas de outros sistemas ou outros formulários de sistemas de bibliotecologia somente para ilustrar a apresentação A salida dos dados A salida dos dados agrego algum aspecto destacado de como esta informação deve estar disponível para o usuário final e isto nosotros são pontos que tentamos fazer cada vez mais não só em ATX mas também com os outros derivados outros derivados dos serviços que é possível quando temos um banco de dados normalizados organizados podemos desenvolver muitos serviços como foi citado aqui como Evidizio o MIBVS o Ebloinfo também me esqueci de falar que também é um digamos outro serviço que oferecemos a partir dessa base de dados dessa organização dessa base de dados que tenemos muito forte então alguns pontos tener uma estrutura de dados fácil de entender isso é sempre um desafio um reto para nosotros porque tem que mirar na estrutura de visão do bibliotecólogo mas também tem que mirar a estrutura de dados do usuário final que não é necessariamente o bibliotecólogo que utiliza e também o médico enfermeiro e outros tipos de profissionais permitir enlaces para profundizar o conhecimento este é um recurso que muitas vezes se aceita normal porque nós estamos acostumbrados a este tipo de interface mas está como os recursos que tem similares em ATX que tu puedes a partir de um formato detallado tu puedes caminar para outros tipos de registros que vai aprofundizar seu conhecimento funciona de busca desde que chamamos evidize que é uma busca guiada que talvez ao fim se tem mais curiosidade ou queres mais informação Verônica também pode detallar um pouco mais e também sempre a possibilidade de ter recursos de busca avançada para usuários mais avançados e para chegarmos mais aprofundizado o recurso de recuperação dos registros também é claro permitir seu consumo de vários suportes e importante a ordem de relevância nos resultados para que tenham uma visão mais apurada ou mais uma visão melhor para elegir os registros dos resultados e possibilidade de exportar datos possibilidade de exportar registros a outras plataformas aqui também aqui quem quer entender uma descrição melhor de ATX nesta interface de busca da BVS esta aqui é uma pantalla que está no sitio da rede .bvs.org aqui são as pantalhas de ilustração aqui o portal regional que Rosy também já destacou aqui é uma estrutura de como estão os resultados dos registros os filtros para melhorar para melhorar a recuperação do que o investigador está tentando buscar aqui é uma BVS virtual de saúde pública de enfermagem o que quero mostrar aqui é que esse ATX que Rosy comentou mencionou explicou pode ser aplicado também para as outras BVS também aqui também é um exemplo de que o formateio de ATX pode se mostrar em tablets ou smartphones é importante também que um ponto que quem conhece sabe que nessa interface aqui tem ao lado direito para exportar para vários formatos para riso outro tipo que é aquele ponto que temos que exportar para ter outras visibilidade outras visualizações do dado que temos aqui aqui é um exemplo de VDIZ que começa com algumas perguntas eles vai passando por fases até terem um resultado aqui não há ilustrações a respeito nem BBS nem o eBDZ que eu tenho agora pero eBloinfo também não tem não 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 tenho aqui mas há muitas outras possibilidades de serviços a partir de uma base de dados que temos armazenado aqui um ponto importante que é a cosecha de dados o que é a cosecha de dados para que todo esse processo funcione com outros tipos de sistema de sistemas de bibliotecologia como já FIA DIMIN SOFIA Pérgamo etc o mesmo LILDBI tem que entender um ponto muito importante que podemos dizer que podemos cosechar dados ademais de FIA DIMIN que é um produto desarrollado por Bireme então isso é tudo mais ajustado certo pero para nós cosechar dados de outros sistemas de bibliotecologia ou de bibliotecólogo como Sofia Pérgamo temos que ter um acordo de como podemos fazer essa cosecha de estudar em termos informáticos há um acordo dos sistemas que podemos chamar de protocolo de como podemos coletar este de dados que chamamos de IPMAT o IPMAT é Open Archives Initiative Protocol Metadata Harvest que é um protocolo exato para seres harvest para fazer la cosecha de dados ele foi desarrollado por Open Archive Initiative que define este mecanismo mas em termos técnicos para nosotros acá isto digamos assim é la casca é a forma de comunicación entre nosotros que vamos a hacer la cosecha e os sistemas que está brindando para nosotros esse servicio pero é importante que esto é as cascas mas dentro de este processo aí los metadados propriamente dicho certo muitas vezes de space trabalha com Dublin Core o Pergamum Sofia trabalha com Mark tudo bem não é problema pero para nuestra coleta entendeu hay que tener digamos assim um depara basado en la metodologia porque es la metodologia que nosotros trabajamos aqui internamente então não hay problema de sistemas de economia ou bibliotecologia trabajam com Mark do Blinkor outra coisa outro tipo de formato de contenido pero tiene que tener un depara digamos assim para ajustar a nuestra metodologia LILAX y creo que más puntualmente la questão dos campos essenciales entonces es importante que miren que no hay problema pero tienen que seguir algunas orientações de contenido de los metadados de los contenidos y para parte de comunicación utilizamos el protocolo OIPMH Bueno o grande reto que solamente que ya estoy terminando mi presentación que es la belleza de todo los grandes retos de dejar todo este proceso cada vez más fluido si creo que nosotros estamos llegando a este objetivo al menos con el desarrollo de FIA de MIMH y cada vez más se ajustando a todo este proceso las migraciones del UDB Web que están indo para FIA de MIMH y las coletas que trabajamos por ejemplo un ejemplo que SOFIA es un sistema de terceiros pero que también hicieron todo este trabajo de para para trabajar con la metodología LILUX incluyendo la iniciación en este software de tercero ahora un otro punto yo hablé de cómo publicar los datos en ATX y a partir de ATX tener varios otros recursos o servicios como BlueInfo BlueInfo WebGIS y MIBVS mas hay otra forma de otra posibilidad de publicar esos datos de esa entrada de datos en una forma es decir esta otra forma que tenemos de publicar los datos en Biremi es a través del plugin para Word Press todo bien pero hay una obligatoriedad que los ingresos de datos tienen que ser en FIA admin porque este plugin Wordpress llamamos de biográfico o bibliográfico consome directamente los datos de FIA admin es un proceso simplificado porque no hay tratamiento de los datos en general es más para operario o la persona que ingresa los datos tener una visión un poco mejor do que se tiene en FIA admin no sé si después nosotros tenemos incluyendo una instancia que llamamos de FIA que es posible ver esos datos que consome directamente de FIA admin es mejor la forma del operador la parte que ingresó los registros de tener una visión mejor de los datos pero también ya tenemos algunos proyectos que también se entrega al usuario final aquí voy a dar algunos ejemplos de esta plugin de WordPress solamente funciona para WordPress e solamente funciona para dados que son ingresados en el FIA admin bien entonces aquí el BIGB la base de BIGB y aquí un ejemplo que está dentro de la base de datos de CONAS ¿está bien? Entonces mi presentación no sé si ayudé a aclarar algunas cuestiones pero si quiere preguntar un rato más más aprofundizado en relación por ejemplo como se hace la cosecha todo manda e-mail para la red BVS o Google Groups y bueno es eso también no sé si Verónica quiere aclarar un poquito más de Easy o o o pode hablar hay dos cuestiones aquí primero en el chat un de Pedro Pereira de Intec que pregunta si es posible cosechar dados del sistema de gestión COHA COHA complementando y complementando Flavio también pregunta lo mismo y si se encuentra la documentación para hacer las dichas adaptaciones Hola Flavio Hola Pedro COHA es un sistema muy conocido en América Latina no sé por qué en Brasil no hay tanta implementación creo que BICT que hace esta distribución como dice Pedro y Flavio tiene que mirar si COHA brinda ese servicio de que se puede hacer la coleta a través del protocolo IPMH como yo conozco el COHA puede investigar un poco más tiene que mirar si hay ese servicio por ejemplo de Space hay ese servicio que en realidad es una URL con algunos verbos con algunas acciones entiende entonces en verdad tiene que investigar si el sistema COHA ofrece ese servicio de cosecha y si tiene ese servicio de cosecha se utiliza o IPMH como protocolo de comunicación entre los sistemas Rávio Pedro no sé si contesté o si quieres algunos puntos más detallados por favor mas en realidad la respuesta la contestación tiene que ser que quien trabaja más con COHA creo que Emiliano trabajaba bastante con COHA pero que no está más entre nosotros mas esa es la cuestión tiene que ver si COHA ofrece ese servicio de cosecha a través del IPMH podendo tener eso si trabaja con Marque por ejemplo si trabaja con Marque es el trabajo que nosotros hicimos con Sofía un trabajo arduo de Sueli y de su equipo de hacer ese depar entiende mirar que campo de Marque es eso tiene que vir para acá está bien así Sueli también colocó la dirección de los campos metadatos mínimos de Marque para que puedan acceder pero vamos incluir en las presentaciones también para dejar en el sitio de la red y hay una pregunta de Viviani Yo estoy mirando aquí la pregunta y Flavio que es nuestro parcero acá estamos interesados en profundizar en esta integración y que muchos muestran que es perfecto porque también había aquella pendencia de que muchos utilizaban el creer una discusión a respecto de eso creo que va abarcar como creo que contestaron aquí también en chat que Guatemala también está traziendo corra y no hay problema podemos marcar reuniones específicas para discutir un poco más técnicamente con eso Valentina podemos ofrecer Fiat Admin para otras iniciativas que no tienen que ver con salud en realidad la dueña de Fiat Admin es Sueli pero yo voy contestar por ella que normalmente no tenemos esta experiencia pero si alguien Verónica o Rose quiere detallar un poco más a esto respecto paso la palabra o la propia Sueli que creo que está acá también Sueli está por ahí pero antes en verdad el problema principal es que nuestra terminología que está el DEX por ejemplo que tenemos por detrás de NFA Admin es el DEX es de salud no va a alcanzar indicar base de datos de otras áreas en fin hay otras temáticas también que es un que es un producto colaborativo trabajamos en red entonces de verdad mucho tener acceso al FEDMIN para crear una base de datos que no sea de nuestro interés de la red que no va a estar que no vamos a poder incluir por ejemplo en el índice regional o entonces para nosotros de verdad es algo que limita entonces de verdad no sería una posibilidad pensando en el bien común vamos a decir así creo que hay gente con la mano no sé si suele quiere complementar y hay otras preguntas también yo quería contestar los duplicados no sé si puedo ahora si Viviane sobre los duplicados voy a tratar de hablar español porque creo que es una duda de todos nosotros después podemos conversar un poquito más en verdad con la y suele también puede complementar a mí si todas las bases de datos estuvieran en FIA admin en FIA admin este problema de los duplicados no iban a tener hoy día el tema es que tenemos un legado el pasado entonces mismo que una base de datos esté integrada en FIA admin es de aquí para adelante entonces donde un mismo registro registrado una única vez puede ser pegado en más de una base de datos entonces no se duplica el registro se duplica donde aquel registro va a figurar en las bases de datos entonces eso es una situación que no tenemos para todos los registros desde cuando empezamos FIA admin entonces en el pasado está ahí mismo en LILAX y tenemos la duplicidad también para Medline que nunca se va a resolver también porque Medline es otra base de datos que no tenemos en FIA entonces hay aquí de verdad un tema que vamos a tener que convivir porque tener esto resuelto para toda LILAX tiene 35 años entonces y otra base de datos ese sería un tema que si se puede resolver yo creo que Renato ha trabajado un poco en eso a estarse buscando una solución no es que no estamos trabajando en eso pero son algo que tenemos que convivir por ahora bien Verónica y había una por favor solo es verdad y como recuerda que dice que es una pelea entonces cada vez estamos mejorando en esa pelea intentar identificar porque una palabra que no se tiene en el título no es más duplicado mas estamos tentando mejorar investigando parte de inteligencia artificial alguna cosa en ese sentido para que cada vez más se quede mejor este tipo de problema este efeito colateral como dice Verónica Verónica posso Yo creo que un problema para duplicidad es cuando los metadatos están diferentes en términos de la descripción bibliográfica no en términos de la indización por ejemplo es algo muy ahí para mí es el punto más sensible que tiene principalmente en la calidad de los datos principalmente en la indización entonces tenemos dos registros que el mismo título mismo autor mismo artículo publicado en el mismo lugar que tiene una descripción temática de los temas tratados del contenido de forma diferenciada ese es un problema porque esto impacta en la recuperación impacta para el usuario mismo puede quedar en duda el mismo documento o no entonces esos son algunos problemas que tenemos que pero al revés del beneficio es que tenemos un gran índice bibliográfico con más de 30 millones de registros un otro punto que también se hace con la integración a partir de la integración nos va por el servicio de infometría entonces hoy día hacemos la infometría a partir básicamente de Merlin y LILATS pero de alguna otra base de datos pero creo que cada vez vamos a tener condición de incluir las infometrías los estudios infométricos información de otras bases de datos entonces eso también es algo importante de hacer hay muchas ventajas yo creo verónica si por que yo voy a continuar leyendo las levantadas ahí yo voy a leer aquí a respecto de este tema que basa quien que está con la mano levantada no consigo mirar yo creo que Karina Karina tiene y tiene una pregunta también sobre plugin y bibliográfico Karina Karina ¿verónica? ¿no quieres que lea aquí el chat primero? sí por favor adelante vamos solo así si voy a leer el chat y si después no contestamos ahí podemos pasar la palabra a ustedes aquí la Thelma se está agradeciendo el convite mas no me fue posible acompañar la primera presentación debido a demora en la recepción del convite y decir que estoy aquí pues el tema es muy interesante Thelma hablando de Mozambique ¿nos puede explicar más del plugin bibliográfico? sí sí así en realidad déjame mirar acá déjame compartir solo creo que es más interesante compartir aquí una instancia voy a pegar la instancia que Verónica solicitó voy a pegar el big aquí un minuto por favor voy a compartir mi pantalla voy a compartir mi pantalla y dos cosas bueno creo que ustedes conocen el wordpress wordpress puede instalar varios plugins plugins son recursos que ustedes instalan en wordpress este plugin bibliográfico aquí estoy en github.com.brm después puedo compartir todos estos enlaces todos estos enlaces en aquel email de la red también aquí es nuestro sistema de donde están nuestros desarrollos un sistema específico más para las personas que entienden de tecnología mas no solo por qué porque donde estoy aquí coach todo bien aquí hay varias formas de instalar un plugin si está aquí download zip todo bien ustedes tienen que bajar este archivo acá bibliográfico plugin master entendeu tú puedes bajar y déjame mirar si tengo puedes bajar déjame ver si encontro aquí acá en plugins tem plugins instalados tu puedes instalar plugins de varios de varios de varios desarrolladores también solamente acá tu puedes instalar el plugin y donde tiene que bajar tiene que bajar aquí de esta de esta de esta instancia que yo voy pasar para ustedes basta bajar instalar acá instalar en tu word wordpress que solamente funcione wordpress y tú puedes tener una pantalla una publicación parecida con esto también que tiene una búsqueda tiene aquí todos los registros tiene aquí algunos enlaces algunos filtros que puede hacer más búsqueda y también tiene aquí digamos así el registro detallado que tiene más informaciones lo que como dice el plugin no pasa por aquela parte de tratamiento de datos si ingresó los datos en FIADMIN luego tú puedes instalar este plugin y dejar público siempre para que funcione tiene que tener digamos así un acuerdo perdón un ajuste con aquí voy pegar otro porque no tengo instalado tiene que tener un acuerdo con su Eli porque tenemos que identificar cuál área temática en el FIADMIN entonces básicamente esto tiene que tener un acuerdo con su Eli para identificar cuál que es área temática de su institución y hacer instalación del plugin y estamos bien está ya está se mostrando el plugin no sé si no sé si contesté su duda yo puedo pasar también todos los pasos de instalar mas quien conoce la instalación de Wordpress todo bien quien conoce el que se está escribiendo en Whatsapp aquí perdí el sentido Mori yo voy abrir el micrófono de Karina que está con la mano arriba Karina adelante Karina está con micrófono abierto puede hay que abrir Karina hay que liberar tu micrófono para hablar no estamos escuchando hay dudas más en el chat Sim, Ofélia também perguntou sobre incluir a base de dados de INS. Sim, Ofélia, já puse aí no chat o enlace do formulario. Seja atenta porque nós, a partir de você ler o formulario, a primeira pessoa que vai contestar sou eu sobre a avaliação do conteúdo e depois passa por o processo de cosecha com a área de tecnologia. Então, sim, você pode ler o formulario para começar o processo, ok? José, só contestando Maurício, a fecha exacta da regularidade da cosecha eu não me lembro, mas manda esse e-mail para a rede BBS. Juliana, pode pôr o e-mail da rede, por favor, que te conteste essa regularidade que se faz a cosecha do céu, a sua filha de mim, tá bem? É que eu não me lembro da regularidade. Eu creio que é uma vez por mês, alguma coisa assim. Maurício, a apresentação está refletindo a tela do Tim, sim, foi de propósito. Poderia colocar a capa inicial, né? Pedro, se é considerado agregar campo específico de dados, como, por exemplo, profissionais involucrados, quantidade de pacientes, se é agregar campo específico... É de onde, Pedro? Em que... Na metodologia LILA, quer dizer, é isso que você está perguntando, Pedro? Pedro, Bom, enquanto... Ofélia, la base de dados INS Perú não se cosecha no portal regional de BBS. Podemos escribir para realizar... Aqui foi isso que você respondeu, né, José? Que é para preencher o formular, é isso? Perfeito. Rezabé, parar de compartilhar a apresentação. Ok. Mori, este documento, parece que Corra tinha... Ah, perfeito. Vamos discutir um pouco mais profundizado com Flávio, né? Não sei se queres também agregar essa discussão. Mas quando tivemos essa iniciativa, vou compartilhar na área de BBS. aqui, o Rosi já contestou... Thelma, como é que posso fazer para ter o WordPress? Não. O WordPress é um sistema de conteúdo gratuito, sim? Não sei de que... Moçambique, né? Eu creio que posso explicar. Por favor, rapidamente. Nós vamos desenvolver o portal da BBS Moçambique, né? A Juliana está à frente disso. Então, já é automaticamente... Vocês já vão ter esse portal desenvolvido no WordPress, que é gratuito, sim, mas vocês não vão precisar ir atrás e instalar. Então, a Bireme vai oferecer todo esse suporte, tanto técnico, metodológico, como para o desenvolvimento do portal da BBS Moçambique, já em WordPress. E aí, todas essas facilidades, inclusive da busca integrada, você vai ter também isso na BBS Moçambique. Então, pode ficar tranquila, que vocês já estão se beneficiando, vamos dizer assim, de todos esses recursos que o Mori apresentou. Bem? Aqui, a Angélica já contestou Pedro. Graças, Angélica. E também acertei. As coisas de Cielo ocorriam uma vez ao mês. Sueli, pois, aqui é a direção da lei de BBS. Valentina. Se de uma plataforma solicitam nossa base de dados em FIADMIM, como se pode ser, podemos fazer isso, mas é importante que tenhamos um e-mail, um e-mail, essa solicita, está bem? E também informando quem é do centro cooperante, alguma coisa assim, para que podemos apoiar e para enviar essa direção. Então, necessitamos. mas, em este caso, é melhor enviar e-mail, não sei se pode ser para mim, que é morimarki.org, que aí eu compartilho com Sueli, está bem? Então, é possível, sim, pegar dados de FIADMIM para outro tipo de plataforma. Thelma, muito obrigado. É aqui que é doce essa questão, que eu vou voltar cá. Aqui, de Pedro, né? Se há considerado agregar campos específicos de dados, como, por exemplo, profissionais involucrados, quantidade de pacientes, me dúvida, é... é onde? Se pode compartilhar aqui, Pedro. Sim. Bom, não sei... Bom, então, se Pedro depois quer compartilhar mais essas dúvidas, envia e-mail para esse... Pedro, jornada 4. Ah, está mandando o documento. Graças, Pedro. Eu vou mirar. Verônica, passo lá a palavra. Queria dizer, se eu quero falar mais alguma coisa. Eu... José, algum comentário mais? Não, tranquilo, Verônica. Creo que está listo. Eu acho que foi uma boa sessão, com muita interação, um tema interessante, importante, um pouco técnico, mas eu acho que o técnico está mais por trás de tudo isso. O importante é o resultado de tudo, o benefício que podemos atender com tudo isso, que é ampliar o acesso e a visibilidade da informação que nós registramos e avisamos em nossas bases de dados para o área de saúde. e também a completeza do índice regional da BBS. Queremos de verdade que a BBS seja a fonte de referência para o acesso à informação na América Latina e no Caribe, não somente com a informação de nós, publicada por nós, mas com toda a informação em saúde que se requer para a tomada de decisão no área de saúde. O conhecimento na BBS regional não tem nacionalidade, não tem fronteira, não tem, enfim, qualquer informação que seja de qualidade científica e técnica do área de saúde, nos interessa e se podemos incluir nosso índice regional, ainda melhor, ainda melhor, ainda melhor. E com isso podemos oferecer, enfim, uma aficiência bastante ampla da informação. Outro ponto importante também é a integração com outros sistemas que não são da BBS. Por exemplo, outros sistemas como o da OMS, as bases de dados que vão à OMS, seja o global índice médicos para o mundo, seja alguma plataforma, serviço da própria OPS, que há algumas plataformas de evidências, enfim, há outras plataformas que somos, de alguma maneira, sócios, ou irmãos, que podemos compartilhar registros entre essas outras diferentes plataformas, principalmente porque muitas de elas usam nossos serviços também, nossos recursos. A própria interface de busca integrada IH, IHX, está integrada em outras plataformas, como é o caso da OMS, do Global Index Médicos. Então, de verdade, quanto mais puertas de acesso à informação, quanto mais ventanas que nos dá essa informação, melhor. Essa é a ideia. Muito obrigada e acompanhe toda a gravação, os materiais no portal da rede BBS, rede.bbsalud.org. E nos vemos na próxima sessão. E também há várias sessões de capacitação, que estão aqui nisso ou não, estão no calendário anual da rede, das reuniões da rede. São temas bastante generales, mas há capacitação bem específica, que está comunidade, das fontes de informação. Então, estamos com o ano, com muitas atividades, esperando que vocês possam participar, da maioria deles. Um abraço, uma boa semana. Obrigada a todos. Obrigada, Fosse e Mori, por apresentação. E nos vemos na próxima. Foto, Verônica. Foto, foto, foto. O que tem câmeras, se pode abrir, não sei se é só o que presenta. Não sei se você conseguiu abrir, permitir abrir as câmeras, não creio. Creio que não, porque é da forma de... Eu creio que não. Eu acho que não tem como, não tem? Acho que todas de uma vez, creio que é possível. Não, 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 deixa ver. Permite. Ah, sim, agora sim. Sim. Ae! Eu vejo muito aqui, a hora estava mirando os amigos aí, Ana Lorena, Flávio, Damares, quando está aqui, Francisca, Paquita, querida, Giovana, Anaína, que bom. Quem está fazendo a foto? Oi, Kátia, tudo bem? Ana, vou tirar uma das fotos, então, tem outras pessoas também. Sonrisa. Pedro, você é de Panamá, certo? Não, 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 de Porto, de República Dominicana. República Dominicana. agora sim. Damares é de Panamá. Que bom, você fez uma boa representação aqui. Agora sim. Você queita a gravação, por favor? Mori vai fazer uma edição. subir, subir, ok? Obrigado.